Oi galerinha, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje vocês veem o que a gente vai aprender fazer esse bule e essa xícara mais linda serve para colocar aí na sua casinha ou para presentear alguém um chá de cozinha ou até mesmo uma amiga e eu vou mostrar para vocês tudo o que vai precisar vai estar tudo na descrição e vamos lá para o vídeo então vamos começar eu deixei essa garrafa pet aqui inteira em outra cor só para vocês verem que eu estou usando uma garrafa de 2 litros pet, tá bom? essa outra eu até deixei com um pedaço do rótulo para vocês quando for tirar passa um paninho com acetona que tira tudo essa daqui eu já tirei, tá? mas a gente vai fazer então o bule e a xícara para fazer a xícara eu vou usar essa garrafa de desinfetante mas a garrafinha que vocês tiverem em casa pode ser garrafinha de 600, aquela garrafinha menorzinha de refrigerante para estar fazendo a xícara agora para estar fazendo o bule eu indico mais essa grande tá bom? a pet e de preferência da mesma corzinha vou mostrar aqui para vocês eu já cortei aqui a minha parte do bule a gente vai começar aprendendo a fazer o bule, tá? então essa garrafa é só um molde para vocês verem, ó vocês vão cortar, tá vendo? vai tirar o bico aqui, né? corta aqui no bico e vai fazer o corte aqui quando vocês fizerem esse corte ela vai ficar desse jeito aqui, ó desse jeitinho aqui que vai ser o nosso início do bule então vamos começar o bule então eu peguei um pedaço de EVA, ó pode ser qualquer pedaço, tá bom? vocês vão passar a cola Super Bonder na beiradinha pode ser qualquer cola que vocês tiverem em casa, tá bom? então vamos lá aqui eu peguei um pedaço de EVA, tá bom? a gente vai estar usando o EVA vocês podem usar na cor que vocês quiserem eu vou usar aqui a corzinha rosa porque eu amo rosa então nós vamos passar a cola aqui nessa beiradinha e vamos colar aqui, tá bom? então vamos lá prontinho, eu já passei a cola agora a gente vai recortar aqui então prontinho eu já fiz a colagem aqui e cortei em volta agora aqui, ó nesse cantinho aqui embaixo nós vamos colar essa tira aqui, ó com o Super Bonder vamos lá então eu fiz a colagem aqui, ó agora aqui, essa beiradinha a gente pode cortar aqui o que sobrou, tá bom? vai ficar assim, ó então agora nós vamos colar uma tira aqui ó, eu já cortei ela meio arredondada se vocês acharem melhor cortar aqui nessa boquinha vamos colar, tá bom? prontinho já colei a tira aqui olha como que ficou até agora agora nós vamos fazer a tampinha do nosso buio eu cortei aqui nesse papelãozinho só que esse aqui tá mais fino então eu cortei quatro pra colar assim em cima do outro se você estiver mais grosso na casa de vocês pode ser só dois cola com o Super Bonder, tá bom? prontinho, eu já colei agora vamos encapar esses dois lados com EVA e essa tira a gente vai colocar aqui em volta prontinho, eu já encapei agora eu vou colar essa tira aqui, ó então o nosso buio, ó a tampinha já tá toda coladinha o buio tá aqui como a gente fez agora nós vamos passar a cola aqui na beiradinha nós vamos colar assim nosso buio vai ficar assim por enquanto agora a gente vai fazer a alça do nosso buio o bico do nosso bulinho então a alcinha do nosso buio ó, essa tira é da embalagem PET ela tem 17 centímetros, tá? e aqui, ó, de largura um centímetro e meio essa daqui vai ser a alça do buio, tá? agora o bico do buio vai ser esse daqui, ó eu vou deixar todas as medidas na descrição, tá bom? essa daqui vai ser o bico do buio então vocês vão precisar dessas pecinhas vamos montar então essa pecinha a gente vai colar aqui e essa pecinha nós vamos colar aqui então depois de coladas as duas pecinhas a gente vai fazer assim e vai colar aqui, ó então vai ficar assim, ó o bico do buio vamos colar aqui agora a gente vai colar o nosso bico do buio aqui, ó vamos colar agora a alça do buio vocês vão passar a cola aqui vão colar, ó centraliza aqui pra não ficar tortinho cola aqui e aqui do lado de dentro vocês passam cola e cola aqui pra ficar assim, ó então o nosso... opa, o nosso buio tá caindo então o nosso buio tá assim, ó agora nós vamos decorar ele eu comprei essa pérola pra colocar aqui em cima do nosso buio e também comprei essas pérolas elas são autocolantes, ó elas soltam e colam pra decorar o buio aí pra fazer a decoração fica a critério de vocês eu vou fazer a minha decoração tá bom? e faça a que você achar mais bonitinha com outras cores, tá bom? então aqui eu tô colando a pérola e agora as pérolas autocolantes eu vou colar aqui aqui embaixo eu vou colar uma tira aqui prontinho já colei eu colei todas as pecinhas olha que belezinha que ficou esse buio lindinho agora vamos fazer a xícara pra completar esse parzinho agora nós vamos fazer a nossa xícara então vocês vão separar o pedaço de papelão na medida de 9,5 cm como o meu papelão é fino eu vou colar 4 desse aqui um em cima do outro e vou fazer igual a gente fez a parte do buio cola um em cima do outro encapa com EVA rosa e cola a tirinha lateral vamos lá prontinho então eu já encapei já coloquei a tirinha aqui do lado agora a gente vai usar vai fazer aquele mesmo processo da garrafa pet a gente vai fazer na garrafa menor então como só pra lembrar vocês aqui vocês podem deixar mais ou menos 3 dedos da xícara porque eu não sei qual vocês vão usar se vai ser a garrafa de 600 se vai ser essa que eu usei de produto de limpeza então agora a gente vai colar a nossa xícara o nosso apoio no nosso pires a gente vai passar a cola aqui e vamos colar lembrando aqui na hora de fazer essa colagem aqui procura ver se está bem no centro aqui do nosso pires tá bom? então agora a gente vai fazer a alça da nossa xícara eu cortei aqui o mesmo material da garrafa pet 11 centímetros por 1,5 tá? pra gente fazer a alça da xícara e vai ser o mesmo processo a gente vai passar a cola aqui vai colar aqui e vai colar aqui embaixo então vai ficar a alcinha assim ó vou colar aqui pra vocês então galerinha aqui eu já colei ó tô mostrando aqui pra vocês como que ficou ó a nossa xícara toda encapadinha aqui ó eu coloquei um pedacinho de EVA ó pra ter uma colagem melhor e pra ficar bem combinando com a nossa xícara e agora a gente vai decorar a nossa xícara assim como a gente decorou o nosso bule vamos lá então vamos ver como ficou o nosso trabalho olha gente que fofura olha eu fiz no rosa porque eu amo rosa quem me conhece aí já sabe que eu amo rosa e olha essa xícara que belezinha olha aqui vamos tomar o chá da tarde ficou maravilhosa e aí o que vocês acharam acharam fácil fazer? é bem fácil vou deixar todas as as medidas na descrição e se não é inscrito no canal se inscreve e deixe seu like e até o próximo vídeo beijão tchau 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 tchau